Flavinho de Jacareí Essa galera aqui pessoal, são todos criadores de Curió Da mais alta categoria Direto no canal Pássaro Eletrônico É um prazer muito grande recebê-los aqui E você meu garoto, fala aí das suas experiências no mundo do Curió Fala pra nós aí Bom, eu trabalho, eu sou Flavinho de Jacareí Eu trabalho há 46 anos com Curió Eu crio na linhagem A linhagem de pássaros, vamos lá Sentinela, vulga Maçai São as altas linhagens de hoje em dia Entendeu? E é por aí, a gente tem que trabalhar Eu tenho um pouquinho de experiência Na parte de criação desses 46 anos E estamos tentando Cada dia a gente aprende mais Entendeu? Eu não sou diretor de nenhuma associação Mas só Posso falar Eu sou um criador renomado Operante aos criadores Que bom, rapaz E qual foi os pássaros que você já teve Que te trouxe muita alegria? Muita alegria? Olha, rapaz Eu vou falar a verdade Hoje eu estou com a linhagem do Sentinela Eu tenho um filho do Sentinela Filho Que é o sentido Eu tenho a linhagem do Martelinho de Ouro Que é vulga Eu tenho a linhagem do Comandante Que é vulga Eu tenho a linhagem do Soberano Eu tenho a linhagem do Cordeiro Que é... Puta, rapaz Assim entra muito Muita coisa boa Muita coisa boa Só muita alegria, né? Muita alegria Que bom, meu Obrigado por você estar Concedendo essa entrevista Aqui para o nosso canal E é um prazer Estar te conhecendo O prazer é todo meu E no que eu puder ajudar Com a minha pequena experiência Eu sou técnico veterinário Conheço muito na área De pássaros No que eu puder ajudar Eu vou ajudar Atrapalhar? Nunca Nunca Entendeu? Esse é o nosso lema Muito obrigado, tá? Obrigado Obrigado